Música Vendo aí galera como a gente faz A gente tá fazendo uma casa que trabalha aqui O muro de arrimo que a gente vai tá fazendo aqui O bichinho vai cortar na terra mesmo Olha que altura de barranco É enorme Varedão mesmo 7 a 8 metros Vamos 12 metros de altura Tchau